Caramba, gente. Eu não estou acreditando que eu acabei de chegar em casa. Meu Deus, mano. Depois de 80 dias, mais de 2 meses, quase 3 meses fora de casa, eu acabei de chegar. Eu vou falar baixo porque eu não quero acordar na minha família. Como eu falei para vocês, eu quero que seja uma surpresa para quem acabou de chegar no canal e não sabe, mano. Eu estava viajando lá nos Estados Unidos. Fiquei 3 meses fora. Pedi meu passaporte. Fiquei preso nos Estados Unidos. Fui um tempo sem ver a minha família. E eu não vi a hora de chegar. Eu pedi para o Uber me deixar lá na portaria do condomínio para eu vir andando para que eles não escutassem o som de carro. É sério, isso é só pelo vídeo. Porque a minha vontade é acordar todo mundo para dar um abraço, para matar saudade. Mas eu vou fazer isso porque vai ser um vídeo legal aqui para o canal. E é, gente. Aqui está a minha casa, mano. Caramba, mano. 3 meses longe. Meu Deus, tem um coelho ali, mano. Eu quero gritar, mas eu não posso não, mano. Vem, coelhinho, vem. Como é que chama coelho, mano? Mas enfim, a parada aqui hoje deu tudo errado. Eu saí a 6 horas da manhã lá de Miami e só cheguei agora 1 hora da manhã aqui no Brasil. O nosso avião estragou. A gente teve que esperar os caras consertarem o avião porque não tinha outro avião para a gente no lugar. Então assim, foi uma correria do caramba. O voo atrasou em mais 3 horas, mas no final foi por um propósito pelo menos, porque agora está todo mundo dormindo, eu acho. Qual que vai ser a parada? Eu vou ter que deixar minhas malas aqui, eu vou ter que dar um jeito de esconder elas em algum lugar, eu vou ter que entrar com elas pelo menos dentro do meu terreno. Mas enfim, a missão agora é a gente entrar dentro da minha casa. Mano, eu vou ter que... Porque se eu carregar, se eu arrastar ela, olha o barulho que ela faz. Ela faz barulho, então eu vou ter que fazer uma por uma, vou ter que levar desse jeito aqui. Gente, a parada é o seguinte, tem um portãozinho aqui. Eu pedi para a Patrícia mandar arrumar, tomara que ela não tenha me escutado e não tenha mandado arrumar, senão eu vou ter que pular o muro aqui de algum jeito. Se a minha irmã é preguiçosa... É, ela é preguiçosa, gente, olha, se liga, está quebrado, olha. Beleza, gente, o primeiro passo já está feito. Eu vou ter que agora pegar as minhas malas e dar um jeito de passar lá por trás, eu acho que eu vou esconder lá na churrasqueira. Caramba, gente, é muita correria, é muito estranho fazer isso, velho. Eu não sei se eu vou poder dormir no meu quarto, eu acho que eu vou dormir no meu quarto. Não tem porque também eles quererem ir no meu quarto do nada amanhã, sem motivo nenhum, né, sendo que eu não estou lá. Eu vou parar de falar aqui agora, porque o quarto da minha irmã é aqui e eu quero entrar assim que ela perceba, tá? Eu vou só gravar, mas eu vou parar de falar, para não ter nenhuma chance da gente acordar eles. Caramba, tem meus carros... Mano, meus carros, minha Porsche. Gente, eu comprei uma Porsche em 2019, dois dias antes de viajar. Então, tipo, eu comprei o carro tem três meses e eu não dirigi, porque estava chovendo os dois dias que eu comprei. Então, tipo, não tem o que fazer, gente. Está aqui o carro, eu já vou... Eu vou dar uma olhada, olha a minha iVolk ali. Caramba, que saudade, gente. Então, esse carro eu comprei e nem usei, porque eu viajei, tá ligado? Então, está três meses parado aí. Eu só pedia para a minha irmã dar partida, tá ligado? Para, tipo, não estragar o motor, não acabar a bateria. Mas eu já mostro para vocês, velho. Nossa Senhora, mano, isso aqui vai ser uma missão impossível. Já estoura esse vídeo de like, galera. Vai ser um vídeo meio sem corte, porque... Enfim, eu não posso também dar uma pista para os meus editores que eu estou aqui. Eu vou ter que fazer thumbnail desse vídeo, tipo, no outro dia, quando eu já revelar que eu estou aqui. Então esse vídeo vai demorar um pouco para eu sair ainda. Eu não vou poder bater o portão também, porque ele faz barulho. Então eu vou ter que ficar encostado só, pelo menos hoje. Beleza, gente. O quarto da minha irmã é ali, olha. Olha, tem louças acesas. O Gabriel deve estar acordado jogando no computador. Ainda mais que hoje é a sexta, então o fim de semana ele pode ficar até mais tarde. Eu não vou conseguir dormir se eu não fechar aquele portão, velho. Eu tenho que fechar, pera aí. Caramba, gente. Meu carrinho, velho. Né? Nossa. Mano, eu estou muito feliz, mano. Eu não posso fazer barulho, pera aí, gente. Deixa eu encostar vocês aqui. A capa do carro está tudo suja. Estava tudo suja de tanto tempo que ela estava parada, mano. Olha isso. Gente, olha a minha Porsche, mano. Minha Porsche Nova Zero 2019. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, velho. Nossa, meu carro. Obrigado, Deus, pelo meu carro, mano. Que vontade de dar partida nele e fazer um barulho do caceta, velho. Porque ele tem escapamento, enfim. Vou ter que colocar a capa aqui de novo para não dar pista também, gente. Pera aí. Então está aí, gente. Olha a garagem do menino. Passava fome e aí, ó. Mano, o Deus é bom demais, velho. A gente venceu, mano. A gente venceu na vida, velho. Eu tinha esquecido, gente. Lá nos Estados Unidos eu estava só descansando. Eu tinha esquecido da minha realidade, tá ligado? Mas enfim, gente, eu vou botar a capa aqui. Já volto, rapidão. Tá, gente. Eu guardei minha mala dentro de um quartinho ali que só abre aqui por fora. E, mano, olha a minha casa, gente. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou entrar? Ó, tem uma luz no meu quarto acesa. E o quarto... Ó, o Gabriel está acordado, gente. Eu vou ter que dar uma olhadinha nisso tudo antes da gente entrar. Eu estou muito cansado. Eu não sei se eu vou dormir no meu quarto, gente. Porque eu tenho medo de estragar tudo. Mas enfim, eu vou pensar isso depois. Talvez eu durma aqui porque tem um sofá aqui na academia. Mano, é porque a casa é muito grande. E só eu mais que ando pra lá e pra cá gravando, sabe? Então provavelmente a minha família nem anda muito por aqui. Fico mais lá. Olha essa casa, mano. Olha essa casa. Eu tinha esquecido da minha casa, gente. Mano, eu estava quase me mudando para lá. Eu estava quase casando com a Emily e ficando lá. Gente, olha isso aqui. Nossa... Meu violão, mano. Gente, olha aqui. Olha que lugar maravilhoso. Academia, olha. Tem um sofá aqui. Eu posso ir aqui trazer as minhas malas para cá. Bom, as minhas malas já estão lá seguras. Eu não sei, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só não posso ser visto, tá ligado? Eu não quero estragar a surpresa. Porque eles acham que eu vou ficar morando lá, que eu não vou voltar mais. Eles acham que eu estou lá. Eles nem imaginam. Eles me perguntam, João, você vai voltar? O que isso vai fazer da vida? E eu não respondo. Eu falo, mano, não sei. E aí, tipo, do nada eu vou aparecer aqui. Vai ser um choque muito massa, velho. Agora, gente, é a parada mais difícil. É a gente entrar em casa. Tomara que alguma porta esteja aberta. Senão eu vou ter que dar um jeito aqui. A minha mãe sempre deixa alguma porta aberta para os cachorros fazerem xixi. Eu sempre deixo. Vamos ver se ela deixou. A minha mãe não deixou. É, ela não deixou nenhuma porta aberta hoje. O problema é se os cachorros latem. Ah, ele está aberto. E aí, tipo, do nada eu vou aparecer aqui. Minha vista, essa vista aí, ó. Que eu começava todos os dias os vídeos, gente. Essa vista que vocês estão vendo aí. Quarta de noite não vai dar pra ver nada. Que saudade, velho. Gente do céu, que saudade desse ventinho. Que saudade do barulho dos grilos, velho. Que saudade de sentar aqui e falar com Deus. Meu Deus, muito obrigado. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Mas tá, gente. Beleza, nos infiltramos aqui. Eu vou ter que descer lá na churrasqueira. Tem banheiro lá embaixo pra poder tomar banho. Porque se eu ligar o churrasqueira aqui, eles vão escutar. Qual que é a ideia, gente? A ideia é amanhã eu ficar escondido aqui, ó. Bom, eu não vou abrir e mostrar pra vocês agora. Porque vai fazer muito barulho. Eu quero fazer muito calmo. Então eu não vou estar gravando. Fica escondido aqui um dia inteiro. Tem um quarto secreto aqui atrás dessa porta. Mas beleza, gente. Eu tô em casa. Eu tô em casa, velho. Cara... Mentira. Eu tô em casa. Eu tô feliz demais, mano. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso amanhã. Eu vou tentar ficar escondido deles. Eu vou tentar. Se eu escutar a voz deles, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou tentar pra vocês. Estou mandando stories sem vídeo de like. Esse vídeo aqui tem que pegar 200 likes. Pra ver a pena também se inscrever no canal. Porque tem vídeo novo todo dia, beleza? Meu closet. Caramba, meu filho. Que saudade que eu tava fazendo isso, velho. Porque nos Estados Unidos eu tava tendo que lavar minhas próprias roupas, né, velho. Então... É isso, gente. Amanhã eu vou tentar. Se eu não conseguir, peço perdão. Eu preciso tomar um banho urgente agora. Porque eu tô muito cansado. Eu viajei o dia todo. E ao mesmo tempo eu não quero arruinar isso aqui depois em casa, mano. Então já sabe, estoura o vídeo de like. Se inscreve no canal. Se vocês querem que eu faça, tem que valer a pena. Eu vou gravar o vídeo, tipo, amanhã já. Então eu vou postar o vídeo sem saber se vocês vão ter gostado. Mas... É isso, eu espero que vocês façam vale a pena. Senão eu não posto, tá ligado? Mas na verdade eu vou gravar o vídeo amanhã sem saber se vocês vão querer a segunda parte. Mas aí também, se vocês não quiserem, não deixarem muito o like, eu também não posso dentro. Então... Bom, gente, é isso. Vou dar um jeito aqui de tomar um banho. Vou ver se eu vou dormir lá em cima. Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo no quarto. Mas daí eu acordo cedo pra caramba, tá ligado? Antes de todo mundo... Ok, pau. É isso aí, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.